O tão pedido remix de Butter foi lançado, e o curioso é que com apenas 10 minutos, o MV já tinha alcançado quase 1 milhão de visualizações. Além disso, no momento em que eu tô gravando esse vídeo, tem 14 horas que o remix saiu, e tem 13 milhões de views. Quase 1 milhão por hora, galera. Pra um remix, é assim um absurdo. Dá pra dizer que o BTS e a Megan se esforçaram muito pra deixar esse remix o mais da hora possível pra nós. Mas, eu decidi vir aqui pra falar de uma outra parte dessa história, que também mandou tão bem quanto esses dois artistas. E quem são eles? Adivinhem? Os fãs. Eles fizeram algo muito da hora mesmo. E nesse vídeo aqui, eu quero conversar com vocês sobre isso aí. Tá curioso pra saber o que eles fizeram? Então já deixa o seu joinha aqui, porque eu tenho certeza que você vai curtir, e com o seu joinha o YouTube vai espalhar esse vídeo pelo YouTube afora. E aí, mais fãs vão poder ficar sabendo. Fechou? Então, vamos lá. Eu acho que todo mundo sabe o quanto a Megan e o BTS são cantores com propostas totalmente diferentes. Enquanto a Megan traz uma personalidade forte e ousada pras suas músicas, o BTS prefere trazer letras mais profundas e reflexivas. Quer dizer, pelo menos ultimamente tem sido assim. Mas, pra quem achou que isso fosse atrapalhar o remix, olha, teve uma baita de uma surpresa, viu? Porque não só os raps combinaram muito, e aí a gente tem que parabenizar a Megan por ter suavizado um pouco a sua forma de cantar pra combinar com as vozes dos meninos, já que ela tava participando e não criando a música, logo ela tinha que se adequar pro negócio ficar da hora, e principalmente pelo idioma dos dois combinarem. Como Butter é em inglês, a música ficou muito mais natural do que ela ficaria em coreano. E os fãs dos dois cantores super empolgados com o remix decidiram tomar uma atitude muito legal. Eles se uniram pra fazer o bem, galera. Os fandoms ARMY e The Hotties criaram o The ARMY Fund e arrecadaram 100 mil dólares pra caridade, o que dá cerca de 520 mil reais na cotação de hoje, dia 27 de agosto de 2021. E agora vem a parte mais bacana e insana de todas. Sabe o que eles vão fazer com todo esse dinheiro? Eles vão doar pra ONGs com trabalhos voltados pra mulheres negras, mulheres afegãs e pessoas em situação de vulnerabilidade. A iniciativa se tornou tão grandiosa que a própria Megan viu a iniciativa dos fãs e ficou tocada. Ela escreveu o seguinte, Não tenho palavras pra dizer o quanto isso significa pra mim. Obrigado. Bem legal, não é? Eu espero super que o BTS também veja isso. Porque é muito legal quando uma iniciativa tão gostosa e empática é reconhecida pelos idols que incentivaram toda essa ação. Porque querendo ou não, a Megan e o BTS encabeçam essa boa ação. Nada mais justo do que eles falarem algo sobre isso. Até porque o fandom deles tá fazendo a diferença pra muitas mulheres que sofrem preconceito, que não tem um lar. A gente tá vendo o desastre que tem acontecido no Afeganistão. As mulheres sofrem pra cacete lá. Apanham, são submissas realmente. Os aviões lá estavam com cerca de 5, 6 vezes mais passageiros do que o suportado, só de pessoas querendo sair do país. E essa iniciativa desses dois fandoms é muito foda. Eles estão salvando pessoas, melhorando, mudando a vida de muitas pessoas. Quando é pra criticar, eu critico os ARMYs, que é do K-pop. Eu acho que tem muita gente chata e que joga a reputação do fandom muitas vezes pra baixo. Mas quando a galera legal aparece, a boa parte surge, eu tenho que elogiar e eu elogio mesmo. Parabéns ao fandom ARMY e também ao The Hotties, né? Eu acho que fizeram uma bela dupla realmente. E falando em BTS, se você sempre quis desenhar os meninos ou o Jungkook do jeitinho que ele é, mesmo sem ter o dom pra coisa, o Método Fanart é o curso que te ensina exatamente a como fazer isso. Do zero até o nível mais avançado. Você vai sair desenhando o BTS e o K-pop todo, minha irmã. Tô dizendo. Se você sempre quis desenhar, se é o seu sonho, não perde essa oportunidade. É o primeiro link da descrição. Mas e você? O que você acha dessa bela ação desses dois fandoms? Você já tava sabendo disso ou só soube a partir desse vídeo aqui? Comenta aqui, eu quero muito saber. Se puder deixar o seu joinha no vídeo é importante, paca. Se você ainda não fez isso, faça agora. Porque é desse jeito que o YouTube entende que esse vídeo é foda e mostra ele pra mais pessoas. E se você quer ver mais vídeos de BTS, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra aí sim o YouTube te avisar sempre que sair vídeos novos de BTS aqui. Se você só se inscrever e não ativar as notificações, já era. O YouTube não te avisa. Me segue lá no Instagram. É importantíssimo se você quer conversar comigo, é arroba teusneves. Me segue lá no Instagram do canal, é arroba opa kpop. Sai muita notícia lá que não vem, não vira vídeo. Até porque não dá pra fazer vídeo de tudo, né? Então é isso. Obrigado pela atenção, parceirinhos. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho